Podemos sorrir, nada mais nos impede Não dá pra fugir dessa coisa de pele Sentida por nós, desatamos nós Sabemos agora, nem tudo que é bom vem de fora A nossa canção, pelas ruas e bares Nos traz a razão, relembrando palmares Foi bom assistir, com cor e ouvir Resiste quem pode, a força dos nossos pagodes O samba se faz, prisão vem o patado dos nossos tantas E o anjo liberta, da garganta do povo as suas emoções Alimentando muito mais, a cabeça do compositor Eterno reduto de paz, nascente das várias pensões do amor Arte popular do nosso chão É o povo que produz o show e assina a direção Podemos sorrir, nada mais nos impede Não dá pra fugir dessa coisa de pele Sentida por nós, desatamos nós Sabemos agora, nem tudo que é bom vem de fora É a nossa canção, pelas ruas e bares Nos traz a razão, relembrando palmares Não vou insistir, com cor e ouvir Resiste quem pode, a força dos nossos pagodes O samba se faz, prisão vem o patado dos nossos tantas E o anjo liberta, da garganta do povo as suas emoções Alimentando muito mais, a cabeça do compositor Eterno reduto de paz, nascente das várias pensões do amor Arte popular do nosso chão É o povo que produz o show e assina a direção Arte popular do nosso chão É o povo que produz o show e assina a direção Arte popular do nosso chão É o povo que produz o show e assina a direção Arte popular do nosso chão É o povo que produz o show e assina a direção Arte popular do nosso chão 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 Obrigado.